Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um homem foi encontrado morto com os pés e as mãos amarrados em um engarapé no Nova Esperança, zona oeste da capital. Confira na reportagem de Bruno Fonseca. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e com um lençol enrolado no corpo, neste engarapé, no Nova Esperança. Foi por volta de sete da manhã desta sexta-feira que um morador que estava indo deixar o filho na escola, viu o corpo boiando no engarapé. Ele se assustou e acionou a polícia. Este morador disse que outras pessoas também já foram encontradas mortas no local. Aqui é danado para a pessoa ser assaltada aqui, entendeu? De manhã cedo a pessoa passa em moto e leva o roubo pessoal. Já está acostumado isso aqui. A pessoa liga para a polícia, a polícia vem, mas demora. Daqui que chega, mano, desse jeito ninguém aguenta mais aqui não. O corpo estava com sinais de estrangulamento e foi encaminhado ao INL. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado descartou a possibilidade de que detentos tenham envolvimento nos ataques a coletivos em Manaus. O homem preso ontem, acusado de tentar incendiar um ônibus na Zona Oeste, é ex-funcionário de uma empresa do transporte coletivo de Manaus. E diz que fez isso por desespero. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas disse que os ataques a ônibus ontem não tiveram ligações com nenhuma facção criminosa. Mas a polícia acredita que foi uma ação orquestrada por pessoas interligadas. Eu asseguro a quem não está me vendo agora que nós vamos, principalmente através desse preso aí, chegar em todos os envolvidos nesses eventos de queima de ônibus. Que foram sim orquestrados. Foram realizados no mesmo horário, de maneira planejada. O secretário de Segurança Pública do Estado disse que não foi informado ontem à noite sobre os ataques a ônibus. Ele também achou desnecessária a retirada dos coletivos. Agora, a SSP montou uma força-tarefa para investigar esses ataques e diz que em até cinco dias deve apresentar os envolvidos. As investigações vão se basear em vídeos e também em novos depoimentos. Wilson Soares da Silva, de 45 anos, ex-funcionário da empresa de ônibus Via Verde, que tentou atear fogo em um coletivo ontem, foi apresentado pela polícia nesta sexta-feira. Ele afirma que fez isso por desespero, porque está desempregado. E disse ainda que comprou a gasolina para usar na churrasqueira da casa dele. Eu comprei, porque lá em casa às vezes tem o que? A minha mãe vai fazer um foguinho, passar algum peixe, alguma coisa. E tem um pouquinho lá no balde. Então foi o momento, sabe, meio desespero. O Wilson tem três filhos, não tem antecedentes criminais e será submetido à audiência de custódia. A polícia ainda deve ouvi-lo mais vezes para chegar a outros suspeitos. A gente precisa desse cidadão. A gente entende que o ato que ele praticou é um ato de extrema periculosidade, um ato que inclusive põe em risco a própria sociedade, pode vir a impulsionar condutas como essa, o que não é interessante. Então o cidadão, no nosso entendimento, teria que ficar preso. Mas isso não depende da gente, depende agora do judiciário. E na Câmara, a audiência pública para discutir o reajuste da tarifa de ônibus foi marcada por muita confusão. Os manifestantes contra o aumento se desentenderam e também agrediram vereadores. A confusão começou antes mesmo do início da audiência pública. Os manifestantes invadiram o plenário da Câmara de Manaus. Seguranças e a guarda municipal colocaram o grupo para fora. Em frente à Câmara, a confusão continuou. Os manifestantes queriam acompanhar a audiência e chegaram a se desentender. Jogaram spray de pimenta aí, sendo que a gente estava entrando normal e eles queriam impedir a nossa entrada, né? E aqui não tem nenhum vagabundo não. Tem gente de sébios, tem gente de movimento. A polícia militar reforçou a segurança e vereadores de oposição ao governo negociaram a entrada dos manifestantes. A vereadora Joana Dark chegou a pedir que um manifestante deixasse o plenário. Diz ter sido ameaçada por ele. Eu quero que o Ronildo saia, porque não é justo o pessoal da militância do Arthur entrar aqui e os estudantes estarem de fora. Ou entra todo mundo, ou sai todo mundo. Minutos depois, ele foi obrigado a sair. Enquanto isso, na galeria, com cartazes e faixas, estudantes acompanhavam a audiência pública, que durou mais de quatro horas. Empresários do transporte coletivo, a SMTU, rodoviários e a defensoria pública foram convidados para a discussão. As empresas de transporte coletivo, elas não conseguem comprovar, por exemplo, que o valor que elas gastam em combustível é o mesmo que está registrado na Cefaz como comprado no ano anterior. A audiência pública foi proposta para discutir a planilha de custos que justificam o reajuste da passagem de ônibus. Mas os dados apresentados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos não bateram com as informações da planilha dos empresários. E ela demonstra todos os custos necessários para colocar em operação uma frota de 1.500 carros, 365 dias por ano, com 9 mil funcionários. Portanto, todos os custos que englobam isso, inclusive renovação da frota. Não tem nem o que discutir financeiramente falando ou economicamente falando. E o que aconteceu? Bom, então vamos mostrar. E aí a Câmara chamou a Prefeitura para que diga os elementos técnicos. A sessão foi interrompida várias vezes por protestos. E teve mais confusão. Os estudantes tentaram outra vez invadir o plenário. Enquanto isso, as discussões não avançavam. A audiência terminou no início da tarde, sem uma definição e com divergência de informações. Enquanto a planilha apresentada pela SMTU indicava um preço de R$ 3,82, os empresários diziam que o ideal são R$ 4,00. O superintendente da SMTU tentou explicar a planilha apresentada pelo órgão. Os dados técnicos levantados são todos legais. O que se vale realmente é o nosso cálculo. O setor competente para isso é a SMTU. Então utilizamos hoje esse método de J-Pot, uma planilha utilizada em todo o país, que contempla essa realidade, com dados, como eu falei agora há pouco, com a quilometragem percorrida pelos veículos, feita de forma eletrônica e também fiscalizada nas empresas. Ao fim da audiência pública, enquanto nós entrevistávamos o superintendente da SMTU, que explicou o valor da planilha apresentada aqui no plenário, o representante do Sinetran saiu sem falar com a imprensa e deixou de explicar como duas planilhas que tratavam sobre o mesmo assunto chegaram a resultados diferentes. O vereador Sassá, da Construção Civil, quer abrir uma CPI para investigar as planilhas. Apesar de informar o valor de R$ 4,00, o Sinetran sequer apresentou a planilha. O presidente da Comissão de Transportes disse que vai avaliar a situação. Poderei até então pedir para que a SMTU também apresente a planilha dela, até para que nós possamos fazer um confronto das planilhas, verificar o que existe dentro, os itens que compõem uma e os itens que compõem a outra planilha. Há menos de seis horas do reajuste da tarifa, o valor de R$ 3,80 deve mesmo começar a valer amanhã. Por causa do carnaval, as agências bancárias vão fechar nesta segunda e terça-feira e só reabrem na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. As contas com vencimento nesse período podem ser pagas no dia 1º de março sem juros. Mas os clientes têm as opções de pagar ou usar os serviços bancários nos caixas eletrônicos, pelo telefone ou ainda pela internet. E por causa do carnaval, porque já tem gente pegando estrada nesta sexta-feira, as fiscalizações foram reforçadas nas principais saídas da cidade. A expectativa é que neste período de festa, pelo menos 75 mil pessoas deixem a capital. O movimento até que foi tranquilo nas saídas da cidade hoje. Mesmo assim, as fiscalizações já começaram e só terminam na quarta de cinzas. Nós estaremos com o equipamento etilômetro em todas as equipes. Nós estaremos também com a fiscalização do radar móvel na BR-174, que quem se desloca para o presidente Figueiredo, e na BR-319 para quem vai para o município do Careiro Castanho. O foco nas fiscalizações são os motoristas alcoolizados que exageram na velocidade e também fazem ultrapassagens perigosas nas estradas, principais infrações que contribuem para os acidentes de trânsito em épocas festivas do ano. Aquele condutor que ele for flagrado, embriagado ao volante, porque dependendo do teu alcoólico ele pode chegar a ser preso. É, mas o álcool não vai ser problema para Larissa, que vai aproveitar o feriadão de carnaval com os amigos em um acampamento na BR-174. Nós evitamos ficar no meio da folia, a gente vai sempre para o acampamento nessa época, no feriado. Além das fiscalizações, este ano a Polícia Militar também vai atender o Disque Pilec do Detran, serviço disponibilizado para condutores alcoolizados, que podem ser removidos com segurança das festas. Se ele achou que bebeu demais, não dirija. Não tem ninguém para dirigir? Não dirija. Pegue e ligue para o Disque Pilec, que será conduzido a sua casa com segurança. Alívio para o seu Abraão. Antes de sair de casa, verifique as condições do carro e documentos. E assim se previne dos acidentes. Tem que andar regularizado a todo tempo. A sua maior preocupação? A maior preocupação é quem anda bebido. A bebida contribui muito com os acidentes. E a imprudência, né? A imprudência é o que mais contribui com isso. A partir dessa sexta-feira gorda de carnaval, cerca de 75 mil pessoas devem sair de Manaus pelas rodovias. E por falar em carnaval, o samba invadiu as academias. Até estrangeiros foram tentar aprender a sambar. É carnaval. E carnaval é samba no pé. A festa mais tradicional do Brasil atrai muita gente. Não só às ruas e aos sambódromos, mas também às academias. É isso mesmo. Dança de salão nas academias agora é em ritmo de samba. Esse momento é um momento que tu não pensa em nada, entendeu? Você só quer se divertir e ao mesmo tempo praticar o exercício, né? Quem não sabe sambar faz o quê? Aprende. É pra isso que existe aula de samba. É claro que tem o lado técnico, mas o lema aqui é se divertir. E como eu já estou aqui mesmo, eu vou tentar um pouquinho aqui com a ajuda da Débora e do Júnior. Vamos lá? Como é que é, professora? Oba! Tô aprendendo, hein? Se até as gringas conseguem, por que eu não ia conseguir, não é mesmo? Na aula de samba, encontramos duas japonesas que não falam praticamente nada de português, mas já aprenderam o ritmo do Brasil. A professora garante, qualquer pessoa pode sambar. A gente aqui, a gente trabalha toda a metodologia, bem desde o começo, bem detalhada. Então, não tem como não aprender. Aqui, só faltam mais homens pra acompanhar a mulherada. Se não tiver aquele casal, os dois se acompanhando pra aprender juntos, o homem não faz. Então, a mulherada já mete a cabeça primeiro, já pega o seu salto, já entra numa turma de samba no pé, como as meninas aqui. Só encontramos o Alex, que não se importa nem um pouco em ser o único homem da turma. Temos que aprender o ritmo do Brasil. Desde lá, de muito tempo atrás, tentando aprender, agora estou aqui com elas aprendendo, os professores maravilhosos que estão na academia. Eles se divertem no miudinho, na gafieira e no samba de bateria. Quem veio do outro lado do mundo, garante que vale a pena. Samba é bom demais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.